Formação em Master Coach 2015, de 12 a 19 de janeiro, montanha de Condor Blanco, sul do Chile. Essa formação tem três benefícios. O primeiro é a formação profissional em Master Coach, onde você vai aprender a fazer coaching de equipes, como você atender uma equipe e fazer com que ela tenha alto desempenho. Coaching para grupos, como você atender dois ou mais coaches ao mesmo tempo. Também teremos a aula de coaching para coaches, quando o seu coach é um coach. E a magistral aula de Somatic Coaching, como através da leitura corporal do coach, você apoiá-lo a atingir seus objetivos. E a aula magistral de Surjava Solar, escritor do livro de Coach Express. O segundo benefício que você vai ter é conhecer pessoas de 14 países, é um intercâmbio internacional. Pessoas da Europa, pessoas da América do Sul, da América do Norte. E o terceiro benefício é você estar aqui em imersão, sete dias, nessa natureza fantástica, onde terão muitas atividades outdoor training, provas de terra, provas de água, provas do elemento ar e provas do elemento fogo para trabalhar o seu crescimento pessoal. Então, UNA, férias, crescimento pessoal, formação profissional no Master Coach 2015, de 12 a 19 de janeiro, Montanha de Condor Blanco. Vem! Vem!